Tô filmando tudo, Luzinha! Filmei, tô com focada toda! Entendeu? Aí eu falei, chato, vamos aí mesmo, tá tudo certo, lá na hora ele não se explica. Olha a cacarra aí, gente! Ó o gorrinho, ó! Bata o gorrinho, bata o gorrinho! Coroa aí de novo! Fui! 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 Vários sabores. Sônia é de virar! Vai virar! Você que é a bonequinha! Olha a bonequinha! Olha a bonequinha! Mas foi a Sônia ou não era outra? Não! Você lembra que não trouxe a bonequinha? Não! É! É! Nem ouviu? Fala de novo! Tinha quebrou, Tinha! Fala de novo! Fala de novo! Só faltinha quebrou! Aí eu tô ouvindo aquele dinheiro! Fazer alguém que saiu da escola, não? Não. Cadê o papel? Achei! Ela achou! Bora, que bora mais a frente! A fulgada brasileira! A fulgada brasileira brasileira! É uma regra! Uma pedra! Horrível! Ei! Elas fizeram uma cursa! Ação! 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 Vou passar! Cadê o meu? Cadê o meu? O meu também! Deixa eu tirar aqui! No gol! A natureza dela! Boa! Vamos ao nosso trabalho! Do que a gente vai esperar pra quem não vai receber! É só ontem sonhos! Ação! Ação! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ação! Nós vamos lá! Vamos lá! Obrigado.